A internet acabou no seu Claro Controle? Fique tranquilo! Você pode acessar o aplicativo Minha Claro e comprar um pacote de internet adicional. Ou enviar um SMS para o número 418 com a palavra pacote. Ou acessar minhaclaro.com.br Lá no aplicativo você clica. Vai em Comprar pacotes e seleciona Internet. Aí você escolhe o valor do pacote que você quer. Leia e aceite as condições para contratar. Pronto! O pacote contratado não é cumulativo e vale até a renovação da franquia do seu plano. O valor será cobrado em sua próxima fatura. Claro! Você merece o novo!